Segunda Copa NDTV de Bolão 23, ontem teve rodada no masculino no Água Verde com os seguintes resultados. A gente vai até recapitular. Começou na quinta-feira, abertura, a gente mostrou sexta-feira, mas tivemos a vitória do Água Verde pra cima do Jaraguá do Sul. Tá certo ali, vitória, portanto, do Jaraguá contra o Água Verde. Perdão, 1.397 a 1.395. Olha o equilíbrio, só dois pinos a diferença em favor de Jaraguá do Sul. Aí sim, uma pontuação muito alta da Secretaria Municipal de Esportes pra cima do Salto do Norte, 1.422 a 1.395. Segunda rodada, segunda-feira, o Glória de Joinville, uma das novidades, perdeu para a CME de Ibirama. 1.376 a 1.348. Rio do Sul confirmou seu favoritismo e venceu o Véria Central, 1.394 a 1.354. E ontem tivemos em Daial 1.359 pinos contra 1.383, vitória do Liberdade de Timbó. E o Praianos do Bolão, lá de Barra Velha, estreou também com derrota para Fumpel de Pomerode. 1.382 a 1.357. Lembrando aqui, hoje a gente teria rodada no feminino com esses dois jogos aqui, Jaraguá do Sul e Indaial, Liberdade e Água Verde, mas no masculino também, perdão. Mas não vai ser realizado, portanto. Terça-feira, os jogos do dia 16. Melhor dizer, dia 16 é que acontece a próxima rodada do masculino. O feminino é que teria uma passada hoje, não vai ter por conta do deslocamento, muita chuva, queda de barreiras, vem equipes do norte do estado, do Alto Vale, não tem rodada feminina então. Tem a classificação só para a gente conferir rapidinho, para dar uma olhada ali no masculino, para você ver o equilíbrio. Jaraguá do Sul e Liberdade liberam com três pontos, liderando Água Verde e Indaial, nenhum até aqui. Mas só está começando, chave B com SME Blumenau e Ibirama na frente com três pontos, Salto do Norte e Glória com zero. Rio do Sul e Pomerode, três pontos, Praianos e Véria Central, nenhum ponto somado até aqui, são equipes aí na classificação mostrando a tabela aqui no balanço geral.